Assinalámos ontem os 50 anos de comemoração do Dia Mundial do Ambiente com preocupação e com apreensão. O ambiente continua a degradar-se dia após dia porque falta coragem política para implementar, acelerar e intensificar as ações e medidas que todos sabemos serem necessários. É preciso atuar em muitas frentes. Hoje falamos do plástico. Combate à poluição plástica é o lema da campanha escolhida pela ONU para o Dia Mundial do Ambiente deste ano de 2023, chamando a atenção para o problema da utilização do plástico e das consequências que tem no ambiente e na nossa saúde, alertando também para um conjunto de soluções para a redução e o uso sustentável do plástico. Já todos vimos imagens das enormes ilhas de plástico e de lixo em pleno oceano. Sabemos da quantidade de plástico que está enterrada em aterros. Todo este plástico, espalhado pelo mundo, até em zonas onde não há humanos, se vai decompondo e quebrando, mas não desaparece. Os microplásticos são presentes em tudo, nos animais, na comida que comemos e até no nosso corpo. Foram encontrados microplásticos em placentas, em leite materno, nos pulmões, em sangue humano. As consequências para a nossa saúde são ainda incertas, mas de certo gravosas. O combate ao plástico é assim uma obrigação de todos, incluindo das cidades, enormes geradoras de resíduos e consumidoras de plástico. O LIVRE, assim como outras forças aqui da Assembleia Municipal, tem apresentado várias iniciativas de combate ao plástico, como a restrição de copos de plástico descartáveis nas lojas e festas da cidade, que foi implementada no mandato passado, ou a concepção de um plano para a redução do plástico na cidade de Lisboa, que ainda não aconteceu. Por isso, voltamos hoje aqui a propor que Lisboa tenha um plano direcionado de redução e uso sustentável do plástico e que sejam tomadas medidas em setores específicos, como por exemplo, a redução do plástico e de compras sustentáveis nos mercados e feiras de Lisboa. Nós temos um caminho apertado e muito curto até 2030. Assim, ao Governo da cidade de Lisboa deixamos uma pergunta. O que é que o Executivo PSD-CDS vai fazer no combate à poluição plástica? Obrigada.